O grupo de estudantes se reuniu para arrecadar alimentos e realizar doação para pessoas que mais necessitam aqui em Picos. A iniciativa também pretende arrecadar ração que será doada a uma instituição que cuida de animais em situações de rua na cidade. A repórter Andréa Monteiro tem as informações. Olá, Geandra. Hoje nós vamos falar de boas ações em que muitas pessoas se reúnem para estar ajudando aqueles que precisam. E foi justamente isso que aconteceu com a turma do curso de aprendizagem em supermercado. Eles decidiram criar um comitê de combate à fome para ajudar não só pessoas, mas também os animais. Nós vamos conversar agora com o Ilivan Macedo, ele que é um dos representantes da turma. O Ilivan, como foi que surgiu essa ideia de criar esse comitê, que abrange aí basicamente 30 pessoas, para estar ajudando aqueles que mais precisam aqui em Picos? Olá. O comitê foi uma sugestão do Laboratório de Juventude aqui do Senac. Eles fizeram uma proposta da minha turma criar um projeto social. Então, a gente teve uma discussão e chegou na conclusão de que essa seria uma boa ideia. Para ajudar não só pessoas, mas também os animais. Isso, Ilivan? Isso. A gente também quer ajudar os animais em situação de rua, principalmente. Toda a ração que a gente arrecadar, a gente vai estar entregando na PAP, já que eles já têm os contatos. Eles já sabem exatamente como fazer as distribuições com os animais. Distribuição dos alimentos, como será feita? Então, a distribuição dos alimentos será feita no final do projeto, que vai acontecer em meados de agosto. E a gente vai focar três comunidades. A Morada do Sol, a Exposição e a Cidade de Deus. A gente, no final, a gente vai ver se a gente freta um caminhão mesmo, um carro. E a gente vai entregar. A gente vai deixar para o final, porque é mais fácil a gente separar as cestas básicas no final do projeto. Ilivan, e para quem deseja doar, tanto os alimentos, como também as ações para os animais. Como eles devem fazer? Quais os locais para a doação? No momento, a gente está recebendo no horário da manhã, de 7h30 a 11h30, aqui no Senac. E também podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, o Instagram é cfap, que a gente está lá respondendo, orientando. A gente pode ir na sua casa, no seu bairro, em algum ponto, pegar esses alimentos. E futuramente a gente quer separar outros pontos, como algumas escolas. A ação, de fato, ela deve acontecer quando? A culminância do projeto? A gente ainda não tem uma data fixa, mas o esperado é que aconteça no dia 12 de agosto. Um contato específico para que as pessoas possam entrar em contato? É o nosso Instagram e o meu número de WhatsApp, 89999291584. Podem me chamar a qualquer momento que eu estarei lá para tirar as dúvidas. Ilivan, então, para a gente encerrar, faça aí o seu convite, as pessoas para se solidarizarem com essa ação e estarem ajudando vocês nesse projeto que, com certeza, vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e também dos animais. Eu gostaria de pedir para toda a comunidade picoense que se solidarizasse com esse nosso projeto, porque a gente realmente, o intuito, a gente não visa nenhum lucro próprio. A gente vai doar todo o dinheiro, todo o alimento para pessoas realmente que necessitam. E para os animais também, que eles necessitam mais ainda, porque eles são totalmente dependentes da gente. Então, é isso. Eu gostaria de convidar todos participados. A gente vai fazer eventos como danças, aulas de danças e diversas outras coisas, tudo tentando arrecadar alimentos e o dinheiro para o nosso projeto. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Giandra. Quem tiver interesse em participar, pode estar entrando em contato através do telefone que o Ilivan acabou de passar e está contribuindo com esta ação, que com certeza vai beneficiar muitas pessoas e também os animais aqui de Picos.